Olá, eu sou o Alisson Freitas e hoje nós vamos bater aquele papo porque eu tenho certeza que você quer algo na vida você quer fazer alguma coisa? talvez ainda não saiba o que é e nesse vídeo eu vou fazer uma luz brilhar aí na sua mente é isso mesmo e você vai sair daqui maravilhado, transformado pelas palavras que eu vou te dizer bem, eu gravo vídeos por que eu faço isso? qual é o meu objetivo em fazer isso? as pessoas podem ir para a tendência do momento ou você pode ir para a tendência do momento você pode fazer ou você pode dizer aquilo que as pessoas querem ouvir ou que elas estão buscando ou talvez você pode revelar aquilo que há aí dentro de você essa chama, esse fogo, essa certeza da sua convicção, daquilo que você acredita por exemplo, se você for raciocinar hoje as pessoas querem dinheiro loucamente ou elas querem desenvolver o seu canal a qualquer custa talvez você tenha um canal talvez você esteja nesse mundo eu poderia ir lá no Google Trends e analisar aquilo que as pessoas querem ouvir ou aquilo que elas querem escutar ou eu posso falar ou eu posso dizer aquilo que há dentro de mim aquilo em que eu acredito e é isso que eu quero passar para você você que está procurando fazer algo, desenvolver faça aquilo que há dentro da sua alma hoje nós estávamos passando pela nossa rua tem praticamente uma floresta ali do lado e eles estavam destruindo as árvores porque o dono daquelas terras quer vendê-las o dono daquelas terras quer ganhar seu dinheiro de alguma forma mas a minha esposa ela gosta de natureza ela gosta das florestas e cada árvore que era cortada ela sentia ela sentia no coração dela por que eu estou falando disso? você deve estar pensando aí mas por que? qual que é o motivo? o que tem a ver isso com essa história desse vídeo? o que eu quero dizer para você que aquilo que você tem no seu coração põe para fora se a Emília que é minha esposa não quer que as árvores sejam destruídas ela coloca isso para fora ela diz ela faz ou quando chegar alguém oferecendo um dinheiro para ela ela vai dizer que devem cortar as árvores com dor no coração será que você é capaz disso? ou você vai defender a sua ideia? você vai defender o seu raciocínio? quer não cortar árvores? hoje eu fiz um vídeo sobre egoísmo se você for analisar o egoísmo é uma doença que está contaminando o mundo inteiro qual vai ser o CTR a porcentagem de clique nesse vídeo que fala sobre egoísmo? você acha que as pessoas vão clicar nesse vídeo vão adorar assistir ele confrontando as ideologias os pensamentos deles? mas isso que está no meu coração o que está no meu coração é o que? é dizer para que você não seja egoísta aí eu desisto dessa ideia eu desisto desse entendimento porque isso não vai me gerar os views eu ensino você a guardar o dinheiro a qualquer custo é assim que deve ser eu estou dizendo que você tem que sair distribuindo suas coisas como louco mas aquilo que eu tenho na minha mente no meu espírito na minha alma eu tenho que passar não importa o resultado que eu acho que vai acontecer ou não e é o que eu tenho para passar nesse vídeo você aí que está escutando você aí que tem um sonho você aí que tem algo ardendo o seu coração prossiga no seu caminho no seu destino faça aquilo que está aí dentro se é destruir árvores destrua as árvores do mundo inteiro mas se é pregar que nós temos que dividir as coisas que nós temos que não destruir as árvores que preservar pregue não se venda pelo dinheiro não se venda pelas views não mude o seu ser não se venda por uma moça talvez você aí está à procura do seu amor mas você viu que a mulher que você acha que está afim deseja x tipo de cara aí você vai lá e se transforma nele porque você quer conquistar aquela garota não faça isso seja você mesmo e demonstre tudo aquilo que há dentro de você esse é o objetivo desse vídeo encontre o seu caminho encontre o seu caminho entendendo que o seu caminho está dentro de você se você gostou desse vídeo dá um clique no like se você não é inscrito no canal se inscreva faça parte da nossa família que quer colocar pra fora colocar pra fora aquilo que temos dentro da gente lembrando que cada um é diferente cada um tem seu destino cada um tem seu caminho nós vamos respeitar os caminhos dos outros mas nós vamos seguir os nossos caminhos e nós estaremos juntos com uma família fraterna e amorosa pelos séculos dos séculos ou